Pois é, para de dar na trave com teu sentimento Te mascarar desculpas com esse argumento Isso não é legal pra uma mulher inteligente de 1,73m Pois é, por mais que esconda os teus anseios Tá deixando aflorar teus devaneios Sua boca diz não quer e meu ouvido diz duvido, duvido, duvido Inventa, quem tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral, tá quase fazendo as malas Quem vai pra Curitiba vai tentar a vida e não ir embora Seria errado de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho E vai sentir na pele a falta de um grande amor Pois é, para de dar na trave com teu sentimento Te mascarar desculpas com esse argumento Isso não é legal pra uma mulher inteligente de 1,73m Pois é, por mais que esconda os teus anseios Tá deixando aflorar teus devaneios Sua boca diz não quer e meu ouvido diz duvido, duvido, duvido Inventa, quem tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral, tá quase fazendo as malas Quem vai pra Curitiba vai tentar a vida e não ir embora Seria errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Tenta me deixar sozinho Então foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele a falta de um grande amor Pois é Chifre foi feito pra homem boi usa de atrevido Contar o que acontece na balada é proibido Se você quiser saber o que é chifre É só dar um perdido Não levar a namorada e não dormir com o marido